Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal, sou o Luiz, esse aqui é o canal Vida na Europa 2.0 e no vídeo de hoje eu gostaria de responder algumas perguntas que muitas pessoas tem me feito nos últimos tempos, muita gente pergunta quanto é que eu tiro de motoboy aqui em Londres, quanto é que dá para fazer trabalhando na moto, e assim a resposta direta, a resposta curta é depende. Por que depende? Porque existe uma série de fatores, por exemplo, o fator número 1, depende muito da área que você vai trabalhar em Londres, por exemplo, se você trabalha lá no centro, que é o Miolinho, entendeu, a região central, a zona 1 que a gente chama, lá você vai receber mais, porque os aplicativos, todos eles vão pagar mais lá, porque como é uma área com mais população, mais movimentada, como eles querem incentivar que tenha mão de obra lá, você vai receber mais por entrega, então, por exemplo, uma entrega da Uber, que o mínimo dela é 2,80, lá no centro, quase sempre está pagando promoção, está pagando 10%, 20%, 30% a mais, então você vai receber aí, por exemplo, 4 libras, às vezes 5, uma entrega que era para ganhar 2,80, ou 3, enfim, então vai depender muito da área que você trabalha, quanto mais perto do centro, mais você ganha, né, porque mais o aplicativo vai pagar. O outro fator é o aplicativo, por quê? Porque a Uber é a que menos paga, como eu falei aqui agora, ela paga 2,80, é o mínimo, né, esse é o mínimo que ela vai remunerar aí o motorista. A Sturt, que é o aplicativo aí mais, mais bem avaliado aí pela galera, está pagando 4,50 o mínimo, né, e a Deliveroo paga 3,15, isso para moto, tá, estou falando de moto. Então, você tem uma Sturt, você vai ganhar mais dinheiro do que se você tem uma Uber, né, ou uma Deliveroo, no caso. E tem áreas em Londres que é mais movimentado utilizar a Uber, tem áreas que é melhor utilizar a Deliveroo, tem áreas que é melhor usar a Sturt, mas em geral a Sturt paga mais, então isso influencia bastante, tá. O terceiro fator, o veículo que você usa, por quê? Porque aqui tem gente que faz entrega de bicicleta, já vi gente fazer entrega de patinho elétrico, né, patinete elétrico, de carro, mas o mais comum é moto e bicicleta, né, e carro também, eu diria. Mas o mais comum ainda seria moto, né, então, claro, você está numa moto, você pode, você pode aí, é, se esquivar aí no meio dos carros, né, para ir até lá no, para passar para a frente do semáforo, ou alguma coisa do tipo, né, a sua facilidade aí utilizando uma moto é muito maior, né, você chega muito mais rápido no endereço. De bicicleta, você também tem essa facilidade, só porque daí, é, não vai ser tão rápido, né, tá, de bicicleta tem que ir pedalar, não tem jeito. É, e de carro vai demorar bastante, Então, normalmente, o pessoal de carro trabalha com duas, três contas e faz duas entregas de uma vez, né, para valer a pena, porque senão não valeria a pena trabalhar de carro. E, assim, bem dizer, é isso, sabe, eu acho que são esses os fatores aí, é, mas, é, eu acredito que menos de 10 libras a hora, eu acredito que ninguém ganha aqui em Londres, né, menos que isso é difícil, sabe, porque fica aí umas 10 horas na rua, 8, 10 horas, eu acho que todo mundo aí teria condições de fazer umas 100 libras, pelo menos, por dia. É muito difícil, eu acho que eu não conheci ninguém que fez menos que isso. Claro, né, tem os dias pontuais que a gente não vai ganhar 100, né, claro, isso acontece, mas, no geral, é muito difícil a pessoa ficar fazendo sempre menos de 100 libras. Se ficar 10 horas na rua, eu acho que é o mínimo que a pessoa faz, 100 libras. Aqui na minha área, nos dias ruins, né, eu tô na zona 3, pra 4, por aí, zona 4. Aqui dá pra fazer aí num dia ruim, né, num dia ruim, 11,50, 12 libras a hora. Num dia bom dá pra fazer 14 e alguma coisa, 15 e alguma coisa. Teve dia que eu fiz 20 libras, né, a hora, mas, assim, são dias excepcionais, não dá pra contar com esses dias sempre, né. São as exceções. Então, é só fazer a conta. Se o dia ruim dá 11 libras a hora, vamos supor, se eu ficar 10 horas na rua, eu faço 110, 115, às vezes. Num dia bom, que faz 16 libras a hora, se eu ficar 10 horas, eu faço 160. Isso na minha área, que é a zona 4. Com certeza, lá no centro, a pessoa vai fazer mais, por esses motivos aí que eu falei anteriormente, por todos esses fatores, né, que lá paga mais. Em compensação, lá é mais difícil de dirigir, né, às vezes leva mais multas, né, o trânsito lá é mais intenso, mais complicado. Então, eu acredito que isso, esse vídeo aí esclareceu aí a dúvida de todo mundo, né. Tudo depende, depende da cidade que você tá, porque outras cidades do Reino Unido aqui também tem entrega de aplicativo, né, pela Uber, pela Deliveroo. Aí, acredito que paga menos também. Então, é uma série de fatores, sabe. Mas, é, diretamente, assim, pra ser bem curto, eu diria que menos de 10 libras a hora, eu acho que é muito difícil a pessoa, a pessoa fazer, sabe. A maioria faz mais do que isso, a grande maioria. Beleza? Se você gostou aí do conteúdo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilha aí pra quem tá interessado, pra quem tem essa dúvida, que às vezes pode esclarecer a dúvida da pessoa, beleza? Falou!